Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É aquele jeito que ela tem O tempo todo fica feito bom Sempre procurando, mas ela não vem E esse apeito do fundo do peito Desse que o sujeito não pode aguentar E esse apeito dentro do meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Canta comigo, é? Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo fica feito bom Sempre procurando, mas ela não vem E esse apeito no fundo do peito Desse que o sujeito não pode aguentar Esse apeito aumenta meu desejo Esse apeito aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Eu quero o meu corão Vai, vai! Por isso eu vou falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Tu tá gostando aí, dá um grito! Mais alto!